Oi, oi gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu estou aqui na Renner e vim gravar um vídeo de looks no provador que vocês amam. E o vídeo de hoje é um especial de vestido que vocês me pediram, gente. E eu já separei aqui, olha, 10 vestidos pra provar aqui pra vocês. Tem pra todos os gostos, tem curto, longo, midi. Então já sabe, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui. Se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora pro vídeo? E vamos começar o vídeo com esse vestido, gente. Olha que vestido mais divo, bem a cara da estação, né? Olha que cor mais incrível, gente. É um verde, assim, mais fechado. É um vestido midi, todo em lese, com essas folhagens, gente. Ele é todo bordado nessas folhagens. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha que maravilhoso! Olha os detalhes, gente, dessa folhagem. Que coisa mais linda. Bem primavera-verão, né? Ele é um vestido midi, muito bonito. Deixa eu ver se ele tem forro. Tem, gente. Tem forro, olha. O forro na cor verde também. Ele tem essa fendinha aqui do lado, tá vendo? O comprimento dele é um comprimento midi. Fica lindo pra você usar, assim, com uma sandalinha, um tamanquinho do jeito que eu tô. Ou com uma sandália de tiras, com um tênis. Muito bonito. Ele tem as manguinhas bufantes, olha. E aí, ele tem esse franzidinho aqui também, olha. Você pode ajustar, tá vendo? Esse aqui é o P, gente. Ficou um pouquinho largo ainda em mim. Quase caindo. Mas não tinha o PP lá, então peguei o P mesmo. E aí, você pode usar ele assim, ó. Ou você pode usar ele assim. Ele tem aqui elástico, olha. Então, ele fica bem ajustado, não fica caindo. As manguinhas são, assim, bem bufantes. Tem elástico aqui também, ó. Só que, no meu caso, ficou bem largo. E olha os detalhes do decote, gente. Ele tem o decote, assim, princesa, que ele é ajustável, tá vendo? Muito bonito. Não tem bojo. E atrás, ele tem lastex, olha. Ele tem lastex. E olha o comprimento dele, gente. Lindo, né? Eu achei esse vestido, gente, a cara da riqueza. A cara e o preço, né? Porque, pasmem, gente, esse aqui tá R$ 319,90. Ai! Jesus! É caro, gente. A linha Marfino é uma linha um pouco mais cara. Mas é um vestido, assim, de extrema qualidade. E, com certeza, é uma peça aí pra vida inteira. Nota pra ele, nota 9 por conta do preço. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, como eu sempre faço, junto com o meu cupom, hein? E vamos pro próximo look, gente, que é esse vestido. Olha que vestido mais divo também, gente. Tô pra dizer que esse aqui eu gostei mais do primeiro. Olha que vestido mais incrível, gente. Esse daqui, ele é assim, todo em lese, gente. Olha o detalhe do desenho dele, gente. Todo trabalhado, tá vendo? Tem essas alcinhas, assim, fininhas. Muito lindo. Ele é assim, camadas, olha, tá vendo? Vestido midi também. E esse aqui é da linha Arcollection, gente. Olha o modelo desse vestido, como ele veste bem. Ele tem a cinturinha, assim, mais alta, tá vendo? Eu gostei bastante. Muito lindo. Sem contar nesse tom de azul, né? Esse tom de azul. O azul vai tá super em alta aí na próxima estação. Olha, gente, ele tem as alcinhas bem fininhas. As alcinhas dele são, assim, reguláveis. Aqui nas costas, ele tem lastex, olha. E ele veste muito bem. E ele tem um zíper invisível aqui na lateral também. E esse aqui serviu certinho, gente. Esse aqui é o P e ficou certinho em mim. Ele é da linha Arcollection e o preço dele é R$279,90. Gente, eu tô achando os preços hoje tão exabitantes. Tá mais caro que os roupas da Zara. O que tá acontecendo nesse mundo? É verdade. E vamos pro próximo vestido, gente, que é este. Olha que vestido mais lindo também, gente. Esse eu gostei muito. Ele é todo assim, floral, gente. Floral também super em alta agora na estação. Olha a riqueza, gente, dessa estampa. Que coisa mais linda. Tem esses babados aqui também. É um vestido midi. E eu gostei muito da combinação dele com essa sandália também, gente. Essa sandália aqui é minha. Ela é lá da C&A. E eu acertei. Acho que combinou com todos os vestidos até agora. Ele fica assim, bem acinturadinho, olha. O decote dele é um decote princesa. Com essa fitinha aqui, olha, de amarração. Mas ele não é ajustável. E eu achei que ficou um pouquinho larguinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Se eu abaixar, chega até a mostrar demais. Eu acho que se eu tivesse pego o PP, ficaria assim mais certinho. Vestiria melhor. Mas não tinha o P lá. E aí eu peguei isso aqui mesmo. Mas esse aqui acho que não ficou legal, não. Ficou muito folgado. Tem as manguinhas bufantes, olha. Mas não são assim tão bufantes. Esse daqui é o da linha Cortelli. Que é uma linha assim mais chiquezinha da Renner, né. E olha a riqueza de detalhes desse vestido, gente. Que vestido mais bonito. Assim, nesse tom verde, né. Um verde musgo. Muito bonito. Com esses babados. Nessa estampa de floral. Floral com tudo também agora na estação. E esse daqui, ele tem um floral assim bem diferente, né. Um floral chique. Linha Cortelli, né, gente. Linha Cortelli. Assim, uma linha assim mais requintada. A cara da riqueza. E olha os detalhes do decote, gente. Que bonito o decote princesa. Com essas amarrações. Não liguem que hoje eu estou sem as unhas. Estou toda desmontada hoje, gente. Hoje eu estou sem as unhas. Estou sem maquiagem. Passei só um protetor com cor. E daqui eu estou indo com o Dr. Luciano. Que vou fazer um procedimento lá. Então já vim logo sem leite. Só passei um gloss. Foquem nas roupas. E esse aqui, gente, ele não tem lastex nas costas. Ele tem um zíper que vem até aqui embaixo. Olha, tá vendo? Claro que não. Que vocês não estão vendo. Mas o zíper dele vem até mais ou menos aqui, ó. Até aqui embaixo. E o preço dele é R$199,90. Esse aqui é o mais modesto dos três até agora. E eu vou deixar o preço de todos aí já com o meu cupom. Tudo certinho aqui na tela pra vocês. Nota pra esse vestido. Nota 10. Próximo look. Eu peguei esse vestidinho, gente. Olha que vestido mais lindo também. Jeans, né? Jeans nunca saem de moda, gente. Esse jeans molinho assim. Super tendência. A cara da estação nunca sai de moda, né, gente? Jeans e a jeans. Eu sou suspeita porque eu adoro. E eu gostei muito do modelinho desse vestido. Gostei bastante, gente. Olha que gracinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os detalhes, gente. Olha esse babadinho que coisa mais linda. Ele tem decote assim no coração. Com esses babadinhos. Tem esses franzidinhos. E fica assim bem acenturadinho, tá vendo? Eu gostei muito desse modelinho. Ele tem as alcinhas assim também mais largas. E esse decote deu assim uma valorizada, né? Gostei. É um vestido midi. O que eu não gostei tanto nele é essa fenda aqui frontal, gente. Eu acho que essa fenda aqui não ficou legal. Não sei. Não combinou. Eu acho que eu preferia que fosse aqui na lateral. Preferia que fossem duas fendas nas laterais. Assim, na frente. Eu não gostei tanto. E também não usaria com essa sandalinha. Eu usaria com um tênis branco, que é meu xodó. Que eu acho que combinaria mais. Ou com uma rasteirinha. Não sei. O que vocês acham? Atrás ele tem lastex. Olha, nas costas. É um vestido que veste muito bem. E esse aqui é o P, gente. Ficou certinho em mim. Olha, vestiu perfeitamente bem. Ele é da linha Blue Steel. E o preço dele é R$159,90. Tá baixando. Gostei bastante desse vestido. Minha nota pra ele também. Eu ia dar 10, gente. Mas aí eu lembrei da fenda. Não. Vou dar 9. Só por causa dessa fenda na frente. Que eu não gostei muito. Mas é um vestido muito bonito. Vamos pra mais um vestido. Olha que vestido mais divo, gente. É um vestido midi. Muito bonito. Também nessa estampa floral, gente. Eu tô dizendo pra vocês. O floral vai reinar agora na próxima estação. Esse aqui, com esse fundo mais claro. Com essas folhas rosa, laranja. Com essas folhagens. É um vestido muito bonito. Esse daqui é da linha A Colette. É um vestido lindo, gente. Ele veste muito bem. O tecido dele, ele é de viscolinho. Tem um tecido assim, bem grosso. E o que eu mais gostei nesse vestido foi a parte de cima aqui. Que ele tem esse recorte em triângulo, olha. Tá vendo? E tem essa argolinha aqui com esses franzidinhos que dão esse volume à peça. Eu gostei bastante. Ele tem um zíper aqui na lateral. Que é claro que eu não consegui fechar até em cima. Por isso que tá sobrando aqui. Mas ele é um vestido que veste super bem, gente. Muito bonito. E ele é bem decotado. Dá aquela valorizada. Por conta dessa argolinha aqui com esses franzidinhos. Tá vendo? Ele não tem bojo. E também ele não dá pra usar com sutiã, gente. Porque vai ficar aparecendo. No caso aqui, eu tô com sutiã daqueles que cola, né? Só que, ó. Tá aparecendo. Tá vendo? E além do zíper na lateral, ele tem lastex também nas costas, na parte de cima. E olha a parte de baixo dele, gente. Como ele é lindo. Esse aqui é o P, gente. Ficou certinho em mim. Eu vou deixar minhas medidas aí na descrição, como eu sempre faço. E esse daqui é da linha A Collection. E o preço dele é R$ 239,90. Eu achei esse vestido muito maravilhoso. Ficou certinho. Ficou combinou certinho aí com essa sandália também. Minha nota pra ele também é nota 10. Saindo um pouquinho dos vestidos midis, gente. Vamos agora pros curtos, que eu amo. Mentira. Só tem esse curto. Só esse e mais um. Mas, gente. Olha que vestido mais incrível. Lindo demais. Jeans, né? Jeans nunca saem de moda. Eu amo vestido jeans, gente. E esse aqui, o modelinho dele, eu achei, assim, bem diferente. Olha que incrível. Ele é, assim, curtinho. E aqui ele é um pouquinho mais devazê, tá vendo? Ele não é rodadinho, mas ele é, assim, mais soltinho. Olha que lindo, gente. O detalhe das manguinhas dele, tá vendo? Assim, todo franzidinho. Aqui também ele é todo franzidinho no busto, que dá aquela valorizada, né? E tem esse recorte aqui, cut out, também super em alta. Aqui na lateral, gente, ele tem um zíper que vai até aqui embaixo, olha, mais ou menos. Só que eu achei que aqui, ó, ficou sobrando um pouco de tecido. Do outro lado, não. Mas aqui eu achei que ficou, tipo, sobrando um pouco, sabe? Tipo, assim, meio esquisito. E esse daqui é o P. Não era pra ter ficado sobrando nada. Mas o P, eu acho que o PP, eu acho que iria ficar um pouco apertado demais. Porque aqui já ficou pegando um pouquinho o P, então eu acho que o PP talvez não fosse nem fechar. Olha as costas desse vestido, gente, que lindo. Ele tem esse detalhezinho aqui de amarrar, ó, tá vendo? Achei ele perfeito. Sem dúvidas, é um vestido muito bonitinho, gente. Ficaria incrível aí pra você usar com tênis, com uma rasteirinha. Não usaria com essa sandália também, mas hoje eu não vim pegar sapatos, né? Que eu já vim com a loja aberta, já tá tarde. Então, provei com essa sandália aqui mesmo. Mas eu usaria com tênis, que eu acho que ficaria mais legal. E ele é da linha Blue Steel e o preço dele é R$159,90. É isso mesmo? É. R$159,90. E minha nota pra esse vestido, gente, é nota 9. Só por conta disso aqui que ficou sobrando, que eu achei que não vestiu muito bem. Mas ele é um vestido lindo. E não podia faltar um vestido rosa por aqui, né, gente? Que a pessoa ama rosa. E olha, gente, não é qualquer vestido. Olha a belezura desse vestido, gente. Que modelinho mais perfeito. É um vestido midi também, nessa cor rosa pink. Super fluido. Olha que graça. Muito lindo, gente. Aí tá distorcendo um pouquinho a cor dele. Mas ele é um pink, assim, bem vibrante. O rosa, gente, super tendência agora na estação, né? Por conta aí do barbicor também, que está em alta. E esse vestido é um vestido maravilhoso. Olha o modelinho dele, gente. Olha esse decote que perfeição. Tem aqui esse detalhe em nó, né? Com esses plissadinhos. Já vou mostrar melhor pra vocês. Aqui, ele é bem acinturadinho e tem essas preguinhas, assim, plissadinhas, que dão bastante volume à saia. Ele não é forrado, mas ele não é transparente. É um vestido em linho. Olha isso, gente. Ele tem as alcinhas bem fininhas. As alcinhas dele são, assim, ajustáveis. E olha esse decote, gente. Que maravilhoso. Ele tem um decote, assim, coração. E ele tem aqui esse recorte, tá vendo? Com esse nó, com esses franzidinhos aqui, que dão volume, assim. Nas costas, ele tem lastex. E olha como ele veste bem, gente. Que maravilhoso. Esse daqui é o tamanho P. Ele é da linha Blue Steel também. E o preço desse aqui, gente, o preço dele é R$199,90. Ai, minha nota pra esse vestido não tem como não ser 10, gente. Nota 10, eu amei. Próximo vestido, gente, é esse. Olha que vestido mais lindo também, gente. Bem vibes verão, né? Olha que incrível. Nessa estampa tropical, com esses tons de verde, laranja. Muito bonito. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem direitinho essa estampa, gente. Olha que coisa mais linda. Tem de tudo. Tem sol, tem coqueiro, tem caranguejo ali, ó. Canoa, tem sereia, tem tudo. Gostei bastante dessa estampa. E ele tem essa paleta, assim, mais candy, com aranja, com verde. Eu gostei muito, gente. Sem contar no modelo desse vestido. Que modelo mais incrível, gente. Ele é todo detalhado, olha. Todo cheio de recortes. Esse decote, então, super valoriza. Ele tem aqui, ó, a argolinha. E aí você pode amarrar. A única coisa que eu não gostei nele é que não dá pra você usar com sutiã, gente. Aqui eu tô com sutiã de cola, mas não dá pra usar, porque fica aparecendo, ó. Tá vendo? Então, você tem que assumir aí e usar sem sutiã mesmo. E esse vestido me lembrou muito a praia, gente. Muito verão. Gostei muito. Olha as manguinhas dele, que coisa mais linda também. Tem as manguinhas bufantes, mas elas são, assim, curtinhas, tá vendo? Tem elástico, olha. Elástico aqui em cima e aqui embaixo. Olha, gente, os detalhes do decote desse vestido. É um vestido, assim, bem ousado, bem pá. Bem decotado, tá vendo? E aqui ele tem essa argolinha que dá pra você ajustar essas amarrações, né? Tem as miçanguinhas aqui, olha que lindo. E aqui nas laterais ele tem esses recortes que vão até as costas. Já vou mostrar aqui certinho as costas pra vocês. Olha aí as costas, gente, do vestido. Que coisa mais linda. Parece até um conjunto, né? Olhando, assim, de costas. Muito bonito. Achei o modelo dele, assim, bem diferente. E, gente, esse aqui é o PP. Ficou certinho em mim, não ficou apertado. A única coisa que tá um pouquinho apertada é o elástico aqui na manguinha. Eu achei que tá incomodando um pouco. Mas, de resto, tranquilo. Vestiu perfeitamente. E esse aqui é da linha Blue Steel. E o preço dele é R$199,90. E, sério, gente, minha nota pra esse vestido aqui é nota 10. Ele tá indo no top 3 de preferidos até agora. Eu amei. Olha que vestido mais lindo, gente. É um pouco piriguete? É um pouco piriguete, gente. Olha o tamanho dessa saia, da saia desse vestido. Na verdade, quando eu bati o olho, eu achei que era um conjuntinho de blusinha e sainha. Mas não, gente. Ele é um vestidinho, olha. Ele é um vestidinho que ele tem esse recorte aqui na área da barriga, né? E tem esse fio de amarração. É um vestidinho, assim, mais noite. Pra as mais ousadas mesmo. Ele é bem, bem curto, gente. Eu já vou mostrar as costas pra vocês verem. Mas, olha, não dá pra você abaixar com esse vestido. Se eu fosse levar, eu ia ter que levar o G pra ficar um pouquinho mais compridinho. E, além dele ser bem curtinho, ele ainda tem essa fenda aqui na frente, olha. Então, é um vestido, assim, mais night e pra aquelas mais ousadas. Mas é um vestido muito bonito. Esse aqui é da linha Blue Shield. É o tamanho P. Ele tem essas estampas de listras, tá vendo, ó? Que tá super em alta, muito bonito. Tem esses três botõezinhos aqui na frente. O decote dele, assim, é um pouquinho mais fechado. Ele é mais comportadinho a parte de cima, né? Pra compensar aí a parte de baixo. Porque quando você mostra uma parte, você tem que esconder a outra, né? Não tem jeito. Senão, aí já parte pra vulgaridade. Mas esse vestido, ele é piriguete, assim, na medida certa, gente. Eu super usaria ele aí na baladinha. E esse aqui, eu coloquei até com outra sandália, gente. Fui pegar uma sandália lá pra combinar. Olha que sandália linda também. Peguei essa daqui, que é da Via Marte. É uma sandália muito bonita. Super confortável. Com essa tira única, tá vendo? Esse salto diferenciado, um salto bloco. Muito bonita. E eu acho que super combinou aí com esse vestidinho. Mas ficaria lindo também com uma sandália daquelas de amarrações, sabe? Aquelas que tá super em alta. Eu acho que ficaria lindo. Esse aqui é da linha Blue Steel. Esse aqui é o tamanho P, gente. Mas, como eu disse pra vocês, olha. Muito, muito curto. Tá vendo, ó? Sem condições de usar. O preço dele é R$159,90, gente. E o preço da sandália é R$199,90. Nota 10 pra esse aqui também. Eu amei. Piscou. Eu já estou aqui em outra Renner, gente. Já estou aqui na loja do Tatuapé. E vim finalizar esse vídeo aqui pra vocês, gente. Eu não ia nem gravar nada. Mas eu vim aqui no evento da Ikezaki. Passei na frente da loja. Já me apaixonei por esse vestido. Olha que vestido mais lindo, gente. É um vestido nesse tom verde maravilhoso. Aí tá distorcendo um pouquinho o verde, né? Pra variar. Esse celular distorce a cor. Mas é uma cor lindíssima, maravilhosa. A cara da estação. Esse aqui é um vestido midi, gente. Todo forrado. Olha, ele tem forro. Esse aqui, ele é da linha Blue Steel. Olha o forro dele até onde vai. Tá vendo? Verdinho também, combinando. Esse daqui é da linha Blue Steel. Com esse babado. Ele é bem amplo. Bem fluido. E olha os detalhes desse vestido, gente. Olha que coisa mais linda. Ele é de algodão. E ele é assim, todo texturizado. Tá vendo? Ele tem aqui esse elástico que dá essa cinturada. Dá uma valorizada também aqui no bolso. Gostei muito. Ele tem as alcinhas assim, ó. Fininhas, irreguláveis. Olha as costas do vestido. É um vestido midi. Muito bonito. E esse daqui é o P, gente. Ficou certinho em mim. E o preço dele é R$ 259,90. Minha nota pra ele é nota 10. Pra finalizar, esse vestido, gente. Que vestido mais lindo também. Eu achei ele muito vibes verão. Olha a estampa desse vestido, gente. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Essa estampa assim, bem colorida. Bem tropical. É um vestido midi também. Com essa abertura aqui na frente. Olha, ele tem essa fenda que você pode dar uma puxada assim. Colocar pro lado. Olha que lindo, gente. Ele é assim, bem fluido também. Olha, com esses babados. Maravilhoso. Tem botões, olha, até embaixo. É um vestido lindíssimo. Tem esse recorte aqui, gente. Ele tem esse vazado, ó. E tem esse detalhe aqui de nó. Que tá super em alta também. E olha esse decote, gente. Dá aquela valorizada, né? Eu nem sutiã tô. E olha como valoriza, né? Gostei muito desse decote. Atrás, ele tem lastex. Olha. Lindíssimo. E esse aqui, gente, é da linha Blue Steel também. Eu não tô nem filmando a minha cara hoje. Porque olha isso, gente. Eu fui fazer o Fox Eyes ontem. E eu tô ainda com o curativo, né? Que tem que ficar uma semana com curativo. E tô com a cara toda descascando por causa do cosmelã que eu tô usando, gente. Então relevem e foquem no vestido. Esse daqui é o P. Ele é da linha Blue Steel. O preço dele é R$219,90. E minha nota pra esse aqui também é R$10,00, gente. E agora vocês me pegaram. Porque eu já tinha escolhido lá na outra loja o meu preferido. Mas aqui eu não tô conseguindo nem escolher entre esses dois qual que eu mais gostei, gente. Mas eu acho que eu gostei mais desse aqui. Vestiu melhor. Eu achei o modelo dele, assim, lindíssimo. Eu acho que esse aqui é o meu preferido do vídeo inteiro. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo qual foi o vestido que vocês mais gostaram. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu amo vestidos. Que eu quero saber se você ficou até o final. Dá um joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda segunda e quinta um novo vídeo pra vocês. E todos os dias vídeo shorts no canal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E você?